Oi, gente! Eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Azeitona. Azeitona é o romance de estreia do Bruno Miranda, que aqui no YouTube é o Bubarim, e é lançado pela Outro Planeta, o novo selo da editora Planeta. O livro é um long edit, mas tem um tema um pouquinho pesado, então eu não indico pra crianças de 11, 12 anos, indico pra quem tá acima dos 14. Nesse livro a gente vai conhecer o Ian e a Emília. O Ian tá num consultório de uma ginecologista, quando a irmã dele vai lá se consultar, e aí ele tá lá sentado tranquilo, esperando a irmã, e do lado dele tá sentada a Catarina. A Catarina trabalha em um reality show super famoso, que se chama Novos Pais. Nesse reality show, casais que estão tendo o primeiro filho e ainda são adolescentes, vão retratar como está sendo o fato de estarem grávidos, ainda adolescentes, como vai ser cuidar da criança, e o que é que eles estão sentindo, passam meio que uma informação acerca de como ser um pai adolescente pra adolescentes que estejam grávidas fora do reality, ou até como se prevenir pra que isso não aconteça com esses adolescentes. E aí essa mulher acha que o Ian tá lá porque ele é um pai adolescente, e dá um cartão pra ele e fala assim, se você quiser participar do reality, entre em contato comigo. O Ian, ele foi criado pela irmã, que é a Iris, porque os pais deles morreram muito cedo, e aí a Iris tomou pra ela a responsabilidade de cuidar do Ian, e isso fez com que ela abdicasse de muitos dos sonhos que ela teve. Tanto que agora que ela tá se formando na faculdade, agora que ela conseguiu ter uma estabilidade na vida, e o Ian se sente muito culpado disso. A irmã dele ter tido meio que o trabalho de mãe, quando não era nem obrigação dela, mas ela tomou pra si isso, e ele se sente muito culpado por causa disso. Agora que ela tá tendo o primeiro bebê dela, ele tá vendo que ela tá meio assim louca, entre cuidar dele, cuidar da empresa que ela acabou de abrir, cuidar do bebê, e que ela não tem muitas condições. E aí ele fica tentado a aceitar a proposta, por conta do grande cachê, que todos os participantes desse reality vão ganhar. Ele fica muito tentado a participar. O problema é que ele não tem uma namorada, e muito menos uma namorada grávida. E com certeza a irmã dele não vai fazer a namorada dele, né gente? Porque isso seria muito sem noção. E aí a Catarina, que é quem faz esse reality, fica pressionando ele pra ele dizer o nome de uma pessoa, porque ele meio que automaticamente topa participar do reality. E aí um dia ele simplesmente solta Emília. Emília é uma colega dele de classe, que ele não conversa muito, ele está no último ano do ensino médio, ela entrou no colégio agora, e eles não têm um contato assim tão grande. Estão há três meses estudando juntos, e ele não sabe por que ele falou o nome Emília. Ele simplesmente não sabe, ele simplesmente falou Emília. E aí, agora, eles dois têm que criar meio que uma loucura. Né gente? Não entendo essa cabeça desses dois. Porque a Emília aceita a proposta, que ela quer sair de casa, ela não se dá muito bem com a mãe dela, ela quer viver livre, porque a mãe dela pressiona demais ela. E aí ela aceita essa proposta, porque esse seria o dinheiro necessário pra ela poder sair de casa. E aí eles dois vão pra esse programa de TV, sendo que ela não está grávida. É meio crazy. Porque a princípio, eles não querem que ninguém descubra. Só que eles não levam em consideração muitos pontos. Gente, você vai participar de um programa de TV, que você vai fingir que você está grávida. Depois as pessoas vão te parar na rua, e vão te perguntar, cadê o bebê? Não tem bebê, porque não teve gravidez. E seus familiares, e seus colegas de colégio, e as pessoas que estão ao seu redor, que passam por você na rua todo dia, que vai ver que você não está grávida. O que é que vocês vão fazer? Eles não sabem o que é que eles vão fazer. Nem a gente. Então, o decorrer da trama, é uma autodescoberta. Tanto do Ian, quanto da Emília. Enquanto eles estão fazendo toda essa geringonça pra poder participar do reality, fugir da escola pra poder gravar, e eles ficam bem crazies por causa disso, eles vão mostrando a vida deles pra gente. Então, enquanto eles estão aí, querendo participar desse reality, querendo inventar toda a história pra poder participar do reality, eles vão se descobrindo como pessoas. O Ian é mais novo que a Emília. A Emília, ela vê a mãe dela de uma forma muito assim, sabe? Como se a mãe dela fosse uma pessoa muito cruel. E aí, ela vai se descobrindo, sabe? Eles vão descobrindo a vida quando eles vão tentando participar desse reality. O livro é muito gostosinho. Eu confesso que até a página 100, assim, 120, eu tava achando a história meio lenta. Mas depois, quando fluiu, fluiu de uma forma tão gostosa que eu terminei numa noitada, numa sentada, acabei o livro. Eu amei. Eu achei o Ian um personagem lindo. Apesar dele estar querendo mentir pra todo mundo, né? Pra fazer isso, você vê que ele tem aquela motivação, aquela coisa por fundo. A Emília, ela é uma personagem que aparentemente, ela é muito bobinha, gente. Você fica o tempo todo, parece que as coisas estão na cara dela e ela meio que não quer ver. Ela meio que se faz de vítima o tempo inteiro. E isso me deixou um pouco, assim, indignada por causa disso. Mas tudo bem, a gente releva. E aí, é interessante como ela vai mudando a forma de pensar, principalmente estando com o Ian. Eu achei ela uma personagem muito egoísta. Ela pensa só nela e, tipo... Eu fiquei querida, corde pra vida. O motivo do nome do livro é muito engraçado. Quando vocês começarem a ler, vocês vão falar, gente, que louco, que louco. Eu gostei pra caramba. É um Young Edit muito fofo, daqueles livros que você termina na sentada. Mas que, apesar de fofo, ele tem todo um trabalho de conscientização, principalmente em falar sobre a gravidez, sobre como a gravidez muda a vida de uma pessoa. Ele tem muito uma coisa de você, sabe, saber se colocar no seu lugar ou saber se colocar no lugar do outro. Você sempre tomar a dor do outro. Assim, não tomar a dor do outro, mas meio que aprender com aquilo e não julgar a pessoa por aquilo que ela está fazendo. É um livro muito, muito bom e eu indico pra caramba. Eu amei a leitura e eu acho que quem ler vai curtir também. Então, Azeitona é uma super indicação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu não tenham enrolado muito pra poder falar da história. E se você gostou, por favor, clica no joinha. Se inscreve no canal do blog aqui embaixo pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição desse vídeo. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!